Olá pessoal, vem aqui com mais um vídeo pra vocês. Quanto tempo, né? Bora aqui pra revistinha do ciclo 1 da Natura. Temos ainda aí pra gravar o ciclo 2 e o ciclo 3 e quem me acompanha aqui há muitos anos, eu só foco em promoções. Agora eu vou falar também de lançamentos, né? Vou mostrar aqui os lançamentos pra vocês e o ciclo. Então bora lá focar nessas 3 coisinhas que eu passei pra vocês agora e antes de iniciar já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. E bora lá, sem enrolação, já temos aqui na capa que é do verão, né gente? Manga rosa e água de coco e acerola e hibisco. Eu recebi da Natura, tá? Pra quem não sabe, eu sou influenciadora da Natura, oficial, né? Da Natura e aí eu recebo alguns produtinhos pra mostrar pra vocês. Eu mostro aqui, mostro também no Instagram e no TikTok. Tudo o mesmo nome, tá? Aqui do canal. Então bora lá pra revista. Ó, promoções, temos aqui Essencial Intenso, que não fica, tá? Direto no portfólio, então quem gosta já aproveita. E temos também Essencial Exclusivo na promoção. Dentro do Espaço Digital, lembrando que tem o meu cupom de desconto, tá? Com 15%, que agora de janeiro é o janeiro 15. Mas sempre muda, é só me pedir que eu mando um novo cupom pra vocês, caso esse não esteja funcionando, tá? É... a Natura entrega direto na casa de vocês. Aí temos aqui promoção, também, de refil. Compre um R$167,90 ou dois por R$255,80, que são aqui os refis de Essencial, tá? Esses daqui são os masculinos. Esses daqui eu nem falei o preço, ou será que eu falei? Já nem lembro mais. R$169,90. Aqui temos promoção do Natural Mendon, que também não fica, sempre no portfólio. E é um Del Parfum maravilhoso, gente. Ele fixa muito bem, R$138,90. O meu cupomzinho fica melhor ainda. Temos também promoção aqui do Kayak Oceano, tá? Por R$106,90. Gente, lembrando que quem gosta de ver a revista, os próprios clientes que gostam de ver a revista, podem me pedir também que eu mande o link pra vocês, tá? O meu WhatsApp sempre fica aí na descrição do vídeo. E é exclusivo para clientes. Ó, temos aqui o Sintonia Impacto, R$139,90. Esse também não fica direto, é novidade, tá? Então, quem gosta já aproveita. Até agora, acho que não passou nenhum último ciclo de vendas. Aí temos aqui o Moro Online. Tanto masculino como feminino, por R$92,90. Temos aqui na promoção o Moro Offline, R$29,90. Esse daqui é o sabonete corporal. Gente, esse sabonete aqui é maravilhoso, viu? Eu usei dele e é comprovado pela neurociência de que realmente ele relaxa. E é comprovado por mim, pelo menos eu utilizei, gente. Eu amei, realmente dá uma relaxada maravilhosa. E temos também aqui o hidratante. É iorgute desodorante hidratante perfumado, Moro Offline, tá? Então, é ideal pra você dormir, é, dormir não. Pra você utilizar no banho na hora de dormir. R$34,90. Aqui tá dobradinha que eu já passei pedido, né? E já fiz a abertura de caixa aí pra vocês, ó. Temos o exclusivo floral, que também não fica direto no portfólio, né? Por R$169,90. E o exclusivo normal, o essencial exclusivo feminino, também pelo mesmo valor. Temos na promoção os refis aqui, tanto de essencial ato e exclusivo. E aqui o essencial UD e o essencial tradicional. Comprei um por R$167,00 ou dois refis por R$255,80. Então, gente, se vocês compram esses daqui, guardem os frascos, tá? Aqui os clássicos, né? Aqui dentro do frasco. É o completo, na verdade. Aí guarda, porque depois tem o refil, tá? E aqui é lançamento do refil essencial ato, porque não tinha esse refil. Temos aqui também na promoção refil de hidratantes. Tanto o essencial ato, deixa eu ver, não, o Supreme. Esse daqui é o Supreme essencial. Tá pegando brilho aqui, né? Essencial clássico, esse rosinha. Aí temos aqui o exclusivo e o UD, por R$49,90 cada um, tá? Os refis. Aí temos aqui o Luna radiante, também o hidratante, por R$54,90. E a Colônia por R$104,90. Deixa eu ver aqui, tá falando sobre os dois juntos, ó. É, aqui na verdade é que quando você usa hidratante, gente, potencializa, tá? A fixação aí do perfume por mais tempo. Potencializa a fixação. Aí temos aqui também na promoção, essencial o Luna Coragem e Luna Fascinante. Se eu não enrolar a língua, não sou a Leila. Ó, Luna Fascinante também não fica direto, tá? No portfólio. Então quem gosta, aproveita o hidratante do Luna Coragem R$54,90. E temos aqui kitzinhos, né? Aí temos também que não fica direto no portfólio, que é o Ilia Ser, por R$118,90, que tá disponível no espaço digital. Temos aqui caiaque por R$106,90, caiaque oceano feminino. Por enquanto eu não vi nenhum último ciclo de venda. Só falta eu ter passado algum. Aí temos aqui, ó, frutas tropicais, que é novo. Não está na promoção, mas é novo. Temos aqui os refis de frescor, maracujá, pitanga, açaí e castanha, por R$58,90. Gente, o barulhinho que vocês estão ouvindo é do ventilador. Não consigo gravar sem ventilador, porque tá muito calor hoje. E eu precisava gravar isso aqui pra vocês. Ó, estojo para o pó. Esse daqui serve tanto pro pó, blush e iluminador, tá? R$44,90. Só o estojo, tá? Aí tem aqui o refil de... Do que que é isso? Refil... Ah, tá na outra página. Mas é refil de pó compacto. R$50,90. E aqui temos o refil de base HD. Fluida HD, por R$79,90. Que é essa daqui, gente, ó. R$79,90. Aí temos aqui as cores. Quem não tá vendo aqui? Isso, as cores do pó compacto. E aqui temos o... Ah, o estojo que a gente já falou. Na promoção temos aqui o gloss labial com FPS 15. Eu tenho desse daqui, gente. A cor dele é maravilhosa. Por R$43,90. Último ciclo de venda, tá? E aqui novo temos aqui. Do batom extremo conforto. Cor esporal 3C e una número 2. O rosa, deixa eu ver. Una número 2 é esse aqui, ó. E o coral 3C, cadê? É esse aqui. Ó, não dá nem pra ver, né? Muito. Aqui. Gente, é... Eu tô sem a caixinha que apoia em cima. É... Vamos lá. Aqui, batom matte powder, R$47,90. Eu também tenho um dele. É maravilhoso. Eu acho que eu tenho esse daqui. E tem, acho que o marrom. Ou é o rouge, não lembro. Eu tenho dois. Por R$47,90. Nem falei, né? Aí temos delineador matte, peel off, preto também tem um. Só que não preto. Eu tenho vermelho e um outro do Una Blush, que é da coleção. R$56,90. Ele sai... É peel off porque ele sai tipo um plastiquinho, sabe? Quando você vai retirar. Aí, novos, temos aqui coleção Natura Una Blush. Ah, e é esse aqui que eu tenho, gente. Eu tenho um delineador deste daqui, cromado. Tá nessa cor aqui, coral radiante. E tenho um vermelho também, numa outra coleção que veio. Também de Una. Ah, é novo aqui, ó. A coleção Una Blush, que são todos esses produtos, tá? Aí, entramos aqui em faces. Temos na promoção lápis para os lábios. R$29,90. Corretivo checkmate por R$23,90. Será que vocês estão conseguindo ver? Temos refil de pó compacto de face por R$37,90. E o translúcido por R$24,90. Esmaltes, gente. Eu amo essa cor aqui, azul lapaz. Eu gosto desse daqui também, verde, cambera. Camberra, acho que é assim que fala. R$14,90 cada um. E eles têm longa duração, tá? Na promoção temos máscara de poros, R$28,50. Cronos, R$129,90. Esse é o Serum Intensivo Lift e Firmeza. Esse daqui eu não usei ainda, mas quem já usou fala que é maravilhoso. Serum Intensivo Multiclareador por R$122,90. Esse daqui é para uso exclusivo à noite, tá? Vamos lá, vamos lá. Promoção também de refil. Temos muito refil em promoção. Água micelar purificante por R$37,90. E aqui a espuma de limpeza suave por R$43,90. Por isso que é interessante sempre guardar os frascos. Aí aqui, ó, lançamento, né, que agora aqui é para o verão. Temos aqui o acerola e hibisco e o água, é, manga rosa e água de coco. Aí você pode comprar o hidratante com o Body Splash da mesma fragrância por R$74,90. Ou pode ser o hidratante com a outro, com outro Body Splash por R$74,90. Exclusivo neste ciclo, tá? Para combinar as fragrâncias e fica muito bom. Sem contar, gente, que esse hidratante e o hidratante também de manga rosa pode ser levado à geladeira. Eles são sobê, tá? Ele fica refrescante. E aqui, ó, a água prebiótica você também pode, porque essa água prebiótica ela refresca agora no verão. Então temos aqui esfoliante também. Eu também tenho desse. Esfoliante de, é, para o corpo, o acerola e hibisco por R$30,60. Água prebiótica por R$33,50. E o sabonete líquido por R$29,90 de manga rosa e água de coco e manga rosa e água de coco, tá? E aqui temos o hidratante de manga rosa e água de coco com refil por R$74,90. Aqui não temos, aqui temos, esse também tem aqui, fragrância maravilhosa. Esse meu aqui já está quase acabando. E esse daqui eu já usei bastante. R$49,90. Que prepara o ambiente para uma noite de sono. Esse daqui também é comprovado pela Neosciência e feito, é desenvolvido, né, em parceria com o Instituto do Sono, tá, gente? Então comprova que realmente relaxa na hora de dormir. Então esse daqui é um spray ambiente e esse daqui é um concentrado relaxante, que você passa nos pontos de tensão aí, para ajudar a relaxar na hora de dormir. Então o spray de ambiente está R$49,90 e o concentrado relaxante está por R$53,90. Ele parece um perfume de bolso, tá vendo? É tipo uma caneta que roda, retrátil. Aí temos aqui refis também, um por R$39,90 e dois por R$32,30. Nas fragrâncias, manga rosa e água de coco, amora vermelha e jabuticaba, chá de camomila e lavanda, que é esse aqui o noturno, e capim, limão e hortelã. Tudo fragrância maravilhosa. Temos aqui os sabonetes líquidos também na promoção, é por R$20,50. Na promoção entra o nozpecã e cacau, alecrim e sálvia e o algodão. Fragrâncias excelentes. Sabonete em barra, tá R$26,90, manga rosa e acerola e hibisco. Gente, essa acerola e hibisco é maravilhosa. Temos aqui buriti, que também é uma fragrância que eu amo. E ele veio agora para o verão porque ele ajuda, né? Ele é anti danos do sol. Então, R$84,90. Você paga pelo hidratante de 400ml e leva o de 200ml, que é bom para levar aí aonde você for, né? Viajar, enfim. Dá para você levar com mais facilidade porque é menor. Temos aqui os refis de hidratante Ecos. Buriti, castanha, andiroba, açaí e tucumã. Eu estou usando esse daqui no momento, tucumã, que é anti sinais. Um refio por R$51,90 e dois refis por R$45,10 cada um. Aí você escolhe a fragrância, né? E para qual necessidade, porque é que você escolhe para qual necessidade da sua pele. Temos aqui também sabonete líquido corporal por R$24,40 de andiroba, açaí e aqui o de maracujá. O de andiroba, ele é normal, mas o açaí e o maracujá, eles são esfoliantes, tá? Aqui temos os óleos bifásicos, na verdade trifásicos, por R$44,50. Andiroba, açaí e maracujá. Aqui não temos, não vi nenhum último ciclo de venda, gente, se eu passei algum, me perdoe. Aí temos os sabonetes Ecos, na promoção está a caixinha por vegetal cremoso, que vem todos cremosos. E nessa caixinha vem castanha, andiroba, o clube e maracujá, por R$34,90. Essa revista teve alteração de valor, né, gente? Porque sempre no ciclo 1 tem essa alteração. Temos refil do sabonete para as mãos, de erva doce, R$26,90. É uma fragrância bem antiga, acho que a maioria já conhece. Temos aqui Lúmina, na promoção Refis também, tá, gente? Porque nós estamos aí com promoções. Essa revista aqui veio bem exclusiva com Refis. Shampoo anti-queda. Esse daqui, ele é anti-queda e crescimento. Ele também ajuda no crescimento, tá? Além de ajudar aí na quebra dos fios e na queda também. Então, ó, shampoo, refil R$27,90. Condicionador R$29,90. E máscara R$41,90. Tudo refil. E temos aqui o Combinho, que é o conjunto de shampoo e condicionador por R$49,90 exclusivo neste ciclo. Temos aqui Lúmina, que eu também tô testando. Tô achando maravilhoso agora pro sol, gente. Praia, piscina, mar, enfim. Enfim, o tempo, né? Acaba assim, você fica se expondo ao sol e acaba danificando um pouco o cabelo. Então, esse daqui, ó, trata. Vem aqui o shampoo revitalizante e a máscara restauradora por R$52,90. Tá muito bom o preço. Olha, 50% de economia. Gostei. Não tinha nem me atentado a essa promoção. Se comprar ele separado, gente, nem compensa, né? Porque, ó, só a máscara R$48,90. Então, tem que comprar os dois juntos, que vale mais a pena. E temos também o spray. Apesar de não estar na promoção, eu tô usando ele. Ele é muito bom. Ó, 50% mais brilho. Fios três vezes mais fáceis de pentear. Aqui tem alguma coisa? Não. Aqui também não. E não. Aí temos aqui plant na promoção. Aqui shampoo R$19,90. E condicionador por R$20,90. Esse daqui é nutrição e brilho. Refis, tá? Aqui também o refio do condicionador mais o shampoo por R$34,80. Esse é o liso e o solto. Achei bem baratinho. Bem bom o preço. Achei, viu? E aqui temos curvas envolventes. Últimos ciclos de vendas, ó. Então, esse... Nossa, voltou há pouco tempo. Já vai sair de novo. É... R$22,90. Esses já são o completo. Aqui, condicionador por R$23,90. E o creme para pentear por R$26,90. Temos refis na promoção de desodorantes, tanto masculino como feminino. Todas essas fragrâncias. Eu não vou falar uma por uma, senão vai ficar bem mais longo o vídeo do que já tá. É, ó. Um refio R$29,60. 2 por R$22,50. Aí, aqui tá dizendo que novo é o caiaque feminino. Não sei por que estão colocando aqui caiaque masculino, que é novo. E o Senhor N. Esse daqui eu perdi. Aqui, ó. Lançamento do refio Senhor N. E aqui do caiaque oceano. Eles colocaram aqui na direção do caiaque tradicional, gente. Mas caiaque tradicional já tinha refio. Então, eu acredito que eles confundiram com o caiaque oceano. Às vezes acontece, né? Aí, como aqui de todo dia, algodão, que é um desodorante em creme. Mais uma caixinha com dois sabonetes por R$31,40, exclusivo neste ciclo. Manga rosa e água de coco. Temos aqui acerola e hibisca. Aqui os rolons por R$18,50. E os desodorantes em creme por R$19,90. Temos aqui rolons masculino, natura homem, o homem dom e o homem elo. Duas unidades por R$24,20. Três por R$22,70. Ou quatro por R$19,90 cada uma, tá? Refio de óleo seve por R$53,69. Aí, a promoção entra aqui em amêndoas doces, amêndoas doces intensas, pimenta rosa e rosas e amêndoas. Foto equilíbrio na promoção. Esses daqui são de 200ml, que é aquele maior, tá? Pro corpo, esse daqui. Aí, temos o filtro 60 por R$10,90 e o de 30 por R$93,90. E o pro rosto, eu uso esse daqui, gente, pra pele oleosa, mista a oleosa, mas tem também pra pele normal a seca. E ambos estão a R$80,90. Temos promoção também aqui de mamãe e bebê. Compre três, pague dois, que é o refio de sabonete líquido por R$72,80. E aqui, são os refis de condicionador, deixa eu ver, e refio de shampoo, tá? Então, você compra um refio por R$28,20, dois por R$26,60 e três por R$24,90. Promoção também de refio de hidratante por R$36,80. Você viu quanto refio tá na promoção? Temos também aqui lenço umedecido, esse daqui é aquele grande, tá? Com fragrância, que vem 50 folhas. Uma unidade R$26,90, batendo o tripé. Duas unidades por R$25,40 e três unidades por R$19,90. Na turé, temos aqui o bololô, sabonete em barra, com R$28,70, né? O valor, com três unidades. Aqui, os refis, deixa eu ver, é shampoo, shampoo, é, tudo shampoo, gente. Então, R$1,20,70, dois por R$19,60 e três por R$17,30 cada um. E aqui embaixo, são os condicionadores. Um por R$24,20, dois por R$22,80 e três por R$20,10. Tá acabando, gente, a revista. Aí, temos aqui, Natura Crer para Ver, necessaire, tá? Feito em Neopremi, esse daqui. R$30,60, tá na promoção. Todos esses produtos adquiridos, gente, nem nós, consultores, e nem a Natura recebe lucro, tá? É tudo revertido pra educação do Brasil. Aqui, temos também a garrafinha com a, é um estojo, né? Uma necessaire pequenininha, um estojinho, por R$39,90. Também tá excelente o preço exclusivo neste ciclo. Aqui, o último ciclo de venda é o cartão envelope. O resto é tudo novo aqui, ó, que lançou há pouco tempo. Eu tenho uma saboneteirinha já. Eu achei tudo lindo, né? Maravilhoso. Aí, aqui, repassando as promoções que já tem aí na revista. Aqui, temos o lançamento presente na Turé, por R$86,90, que vem aqui a água de colônia infantil, né? Que é Parque, Alegria no Parque, e mais dois sabonetes, por R$86,90. O lançamento aqui é a lancheira. Deixa eu ver se ela é térmica. Aí, vem tudo isso daqui, os dois, com a lancheira por R$135,90. É a lancheira térmica, gente. Ela mede 18 por 12 por 15 centímetros. E é isso. Aqui, lançamento, esse kitzinho aqui de... Essa caixinha de sabonete miniatura, uma graça, de maracujá. E temos o lançamento aqui, meu primeiro humor também, ó. Que vem o Body Splash, né? Como eu disse, eu ia falar de promoções e lançamentos. Temos aqui Crisca, gente. E quem gosta, aproveita, porque também não fica direto no portfólio. Eu pedi um desse, mostrei aí na caixinha pra vocês. Aqui tá dizendo que é lançamento, mas... Sempre vem esse hidratante aqui junto com o Essencial. Aqui também, ó, o... Deve ser o lançamento do kit, então, né? É, Natura Homem. Esse daqui também, o caixinha extrema é maravilhoso. Ele não fica sempre no portfólio, exclusivo nesse ciclo, por R$176,90. Deixa eu ver o que que vem. Vem a colônia, o desodorante corporal e um shampoo cabelo e corpo. Aqui, de pitanga, vem o hidratante, o frescor, né? Menorzinho, de 75 ml. E o óleo trifásico, também menorzinho, de 100 ml. Por R$140,90. E o Crisca, gente, vem o desodorante com a colônia. Por R$138,90, exclusivo nesse ciclo. Temos aqui essa caixinha de sabonete que vende em toda época, né? E também é legal pra comprar, pra dar de presente. R$30,90. É edição limitada. E aqui tá dizendo lançamento que é o presente Natura Una. Que vem esse kitzinho aqui por R$93,90. As sacolinhas e aqui as promoções que a gente já viu aí ao longo da revista. E acabou, gente. Então, foi esse meu vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo!